A nossa tava sorrindo! Perdeu! Ganhamos! Ganhamos! Perdemos! Ganhamos, perdemos! Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder! Joga uma faca aí! Ganhamos, perdemos, perdemos! Perdeu! Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta parte das duas da tarde. Ah, mas não vale, mano! Os 15 segundos ali, pô! Começou a abrir o fogo toda numa... Passou no rabo. Passou sim, passou meio rabo. É, o cara não ia ter contado, né, então. Mano, passou, o povo tinha parado ali, tá ligado? Porque essas rodadas aí fica fácil pro money. Pô, pra um jogo! Ah, mas... Mano, o Carmen é foda, né, velho? Eu fui fazer uma piada com ele mesmo, velho. Os caras não respeitam, né, mano? É, 15 segundos os caras não respeitaram, hein? 15 segundos de coerrola, basicamente, né? Meu... 360 com o Sculpe, mano, vai! Boa! 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 Vai! 3. Joinha tá no final, né? 12, um... 3, 8, 9, 10, 10, 11, 12, Chicano. Eu não consegui ir embora, Romeu, calma. Ô, tem mais um, é o Oscar. Não, Romeu Verde aqui, Romeu Verde aqui, Romeu Verde, Romeu Verde. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tô atrás de mim, Romeu Verde, eu tô preso em uma faca aí, por favor. Olha a nossa esperança aí, gente, de novo. Exatamente. Olha lá como é que ela... Quem foi o idiota que atirou no... Mateus, né? Lógico, mano. Eu tô tomando o seu pulso, ô, Matheus. Eu tô tomando o seu pulso, ô, Matheus. Mas por quê? Mateus, se atira no meio do meu tiro, velho, vai se fuder, velho. O homem não pode nem mais atirar em paz, é que o cara se joga na frente, velho. O que é que ele me acerta? Tem falta de respeito, velho, eu não. Mano, não tem mais nem item, tá ligado? Acabou os itens desse jogo, tá ligado? Não vai ter item. É a nossa esperança. O hospital não se faz item. Aí, peguei uma batata no canto. Bate de planta aqui. Eita, pegou. É, fala que item você pegou, ele já sabe daquilo. É isso. Vai morrer em 3, 2, 1. Vai! Olha lá, olha lá, olha lá. Tá aqui, louquinho. Que louquinho, meu! Eu tô me prendendo na parede, gente. Ah, nossa, eu tava sorriendo. Errou! Perdeu! Ah, tá que aparenta. Ganhamos, ganhamos! Perdemos, perdemos. Perdemos! Perdemos! Ganhamos, perdemos! Vai ganhar, vai perder. Vai ganhar, vai perder. Jogou a vaca aí. Perdeu. Ganhamos, perdemos, perdemos! Não, 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 não. Ai meu Deus, Romeu, Romeu. Romeu e Alfa, Romeu e Alfa, Romeu e Alfa, Caralho, é o melhor? Opa, aí a Fórmula 1, Alfa Romeu. Verdade. Devia ter pensado melhor na hora de falar, pra ficar mais bonito. Verdade, mano. O meu, deu um Romeu e Alfa, podia mandar um Alfa Romeu. Alfa Romeu. Alfa Romeu. Alfa Romeu, né. Salva o Romeu. Ó, mataram o Quebec Verde aqui em cima. Mataram o Quebec Verde, mataram o Quebec Verde. O Quebec Verde tá quieto, hein. Quero saber? Viu? Nossa, não vem ver verde aqui, não vem ver verde. Ai, não, ai. É você, né. Eita, caralho. Eita, cara. É uma boa reação pro detetive. É o rosa, é o rosa, Alfa rosa, Alfa rosa, Alfa rosa. Brinca com a pistola, bonitinho. Eu sei que não é chance. Corre, vai, corre. Corre. Vai. Mano, o Rafa... O Rafa é uma burra, mano. Você se assustou, eu tô falando, eu tô falando quem tava morto, tá ligado? Ele tirou pelas costas, que vergonha, velho. Você que decidiu ir pelas costas, mesma coisa que absorveram as costas, o que quis. Não é o Pokémon que consegue se ele transportar pra trás. Não, ele não consegue, não consegue. Consegue sim. Tem um perfil que faz isso. Silêncio. Ah, mas ele tem que usar o sacrepante. Me mata! Eita, eita, aqui em cima. Aqui em cima. Calma, calma, calma. Subi, mano. Opa! Opa, tudo bom, mano? Hotel, hotel. Opa, e aí, meu nobre? Como é que você tá, senhor? Ih, Matheus Azul. Vazei? É o Matheus, nossa, é o Matheus. É! Ele deve me matar! Ele deve me matar! Não! Não me mata! Não pode! Alô! É o Matheus, é o Matheus, é o Matheus. É o Matheus, é o Matheus, é o Matheus. 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 Por que que eu morri? Eu vou morrer, eu vou morrer. É o Kilo, é o Kilo. É o Kilo. É o Kilo. Mas eu não tava tomando dano de queda agora também, velho. Você morreu, hotel. Caralho, tô sem tempo. Mano, o Matheus, qual o seu nick aí pra dar cabo, velho? Tava dois itens pra mim, já vi. Alfa Azul, Alfa Azul, Alfa Azul, Alfa Azul. Ele é o Kilo. Ele é o Kilo, meu amigo. Se eu morrer, é o hotel, se eu morrer, é o hotel. Olha a encarada dos dois ali do outro lado. O cara tá me peitando no meu corredor, mano. Eu tinha um peito mais macio, eu dei licença pra ele. Tem um item. Tem um item. Um item, um item, um item. Um item. Então beleza, Rafa, vou te ajudar. Vou te ajudar, assim que eu pegar os meus cinco primeiros eu te ajudo. Tem um item aqui em cima. Tem um item aqui em cima. Tem um item aqui em cima. Pega, 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 pega. Vai, vai, vai. Ah, tô te ajudando. Não ajudou nada, relaxei. É muito mais fácil pro assassino matar do que ajudar. Rafa. Tem um item lá em cima. Oi, eu tô aqui em cima. Eita, vou morrer o Thiago. Você morreu o Thiago. Ih, é o Kilo, é o Kilo. Um hotel levou uma mala. É um hotel aqui, mano. É um hotel aqui, mano. Matheus vazou, Matheus vazou. Ninguém riria disso. Ninguém riria disso. É o Kilo. Matheus vazando. Matheus vazando. Matheus vazando, mata o Kilo. Mata o Kilo. Mata o Kilo. Mata o Kilo. Morte ao Kilo. Morte ao Kilo. Morte ao Kilo. É o Kilo aqui em cima, Kilo tá aqui, Kilo tá aqui. Esse hotel aqui, esse hotel aqui. Eita. Tô muito errado aqui. Não tamo não. Aí, não falei. Não falei. Eu mandei você desligar o radar. Eita, porra. Eu disse que ele tá vazando no que riria dessa piada. E foi igual a época do vaso. Nossa, olha só o hotel levando mala. Ó, agora eu não quero vacilar nada com vocês, nem nada, tá? Mas nessa aqui é o Churras, mano. Churras, fala o seu nick aí, mano. Mico verde. Engraçado que eu conheci o Heitor. Mano, inclusive ele acabou de matar um na área da cozinha. É o Heitor, é o Heitor. Acabou... É o Heitor, é o Heitor. Golfe verde aqui, ó. Golfe verde, golfe verde. O que é isso daqui? Eita. É o Mico ali, ó. O Mico tá ali, ó. Tá no fundo ali, ó. Tá vendo? Aguiu, tá vendo? O Heitor morreu só o vendo, ó. Aguiu, aguiu. É, então não é o Mico nem o Quebec. Tá aqui, tranquilos preview. O Tig. O Tig. T bromso,arbso. T com gazo. T com gazo, madô vertical. T com gladiço. Aê. Eu estou bom aí. Ah, eu estou vamos falar um uai, né, mano. Impressionante, velho. Eu plantei a semente do... Do churras e quase que ela fosneu tudo, velho. Ele abraçou. Tá. E fica ali com chuva, tá ligado? E fica. Bom dia, Foxtrot. Volta aqui, mano. Oi, senhor. Tudo bem? Volta aqui, ó. Vem cá, que nem esse que a gente tinha aqui. Ah, tem que fazer um azar, tem uma regra. Daqui a dez segundos você vai, tá? Tem que voltar, tem que voltar. Vamos assim, tem regra. Vou ficar de costa aqui, ó. Pode vir. Só quinze segundos você não pode... Nos primeiros quinze segundos de partida, ninguém pode se matar, tá? Pode, agora pode, vai. Mil você pode se matar e ninguém só pode matar. Eu não estou suportando mais. Esse daqui, hein? Suspeito. Caralho, que legal, né? Essa é a partida morto já, tá ligado? Você não pode... É. Mota morto mesmo, tá? É o zazado, né? Trote do braço dos peitos. Alguém tem que ter. É o vermelho, é o vermelho. É o vermelho. Pode matar o vermelho. Já mataram. Mano, por que isso sempre acontece comigo? Não, te pedi, hein, querido? Sai da ira. Iiiiii... Iiiiii... Caralho, Matheus, só porque eu cheguei, hein, velho. Zazar com essa voz de Catra, mano, você é louco, dá até um tesão. Zazar, nossa, assim você me conquista, hein, mano. Caralho, fica mais um pouquinho, Matheus. Então ele é? Caralho, eu tô de pau duro, confesso, mano. Olha, eu tenho goosebumps. Caraca, meu pênis tá... Que pedu, até. Se examinar eu sou quase um tripé, mano. E Matheus vazou, mano. Matheus vazou. Eu não tô, eu tô como Specs, cara, mas eu não tô jogando. É de novo? É o Matheus, é o Matheus. É o Matheus, é o Matheus. Pô, Matheus, tá falando que você tá como player já. Não, mas é porque eu já entrei, mas não tô nessa partida, né? É o Juliette aqui, ó. Ok, velho. Alto mais dois itens. RUN FOR YOUR LIFE! RUN FOR YOUR LIFE!